O vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabinu exige o médico no pessoal, saúde e hospital nacional Guido Valadares atende o servi-paciente ou amigável no OIMEDAR. Vice-primeiro-ministro no ministro-coordenador do assunto social Mariano Asanami Sabinu atua exigência nele-husen e nele-discurso e a cerimônia-aniversário do hospital nacional Guido Valadares badalarua nulurresing ida. Dari governante, Xavi Atuhakman, não reforça vontade moris pacientenian maka atendemento se medico no pessoal saudi. Também o pessoal saudi se tem que servir no atende paciente ou amigável no OIMEDAR no Hamnasa. E a fatenhanessa, diretora do Hospital Nacional Guido Valadares, Cecília Barras Mendonça, que o pessoal saudi se tem que servir no domínio, responsabilidade e qualidade para pacientes. E o pessoal saudi se tem que servir no estado, não é pronto para servir no ajuda. E o pessoal saudi se tem que morrer no domínio, não é responsabilidade, não é um obstáculo, não é um impacto. O serviço não é impacto no atendimento para pacientes. Enquanto missa para aniversário do hospital nacional Guido Valadares, badalarua nulurresing ida. Preside o seu bispo de Ocesa Baucau, Dom Leandro Maria Alves. É da participação o seu vice-primeiro-ministro. O ministro coordenador do assunto social, vice-ministro do fortalecimento institucional de saúde, presidente da Comissão do Parlamento Nacional, entidade, funcionário no pessoal saudi se tem que servir. Albito Alves, RTTL.